Enigma do Oriente Quero agradecer a todo mundo que tem deixado seu like, tem participado do canal Todo mundo que está ativando o sininho e fazendo do nosso canal esse verdadeiro sucesso Tá bom pessoal? Gratidão a todos vocês É um prazer imenso estar aqui com vocês no canal Enigma do Oriente Quero lembrar vocês também Opa, vou aqui Da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá pessoal? Sem necessidade de marcar uma consulta Temos também a consulta por videochamada Que são 30 minutos Aonde você fica sabendo tudinho da sua vida Pergunta o que você quiser É uma das opções mais acessadas, né? Porque além da pessoa ver as cartas A energia é a energia única da pessoa Por isso agrada bastante Pessoal, quero agradecer a todo mundo que tem deixado aí o like, tem ativado o sininho Tem se inscrito no canal Muito obrigado, tá? Eu leio todos os comentários também Vocês são demais, pessoal Sem palavras aí O canal crescendo, quem ganha são vocês sempre, tá bom? Por isso que eu sou muito grato a todo mundo que segue a gente Todo mundo que está compartilhando o vídeo, tá bom? E lembrando Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia Em especialidade na área amorosa, tá pessoal? Canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Bom, será que essa pessoa aqui vai pensar em você Neste sábado, neste domingo? Mentaliza a pessoa, traz energia nessa pessoa pra cá E vamos descobrir, gente Vamos lá, pessoal Vamos que vamos, hein? Opção 1 A velinha da cor azul Opção 2 A vela da cor amarela Opção 3 A vela da cor vermelha Opção 4 A vela da cor preta Lembrando a vocês Que a opção 1 E a opção 2 São pra pessoas que já tiveram relacionamento com esse ser amado A opção 3 E a opção 4 São pra pessoas que nunca tiveram nada É alguém novo que você está conhecendo É uma amizade antiga Mas vocês nunca tiveram nada de concreto Eu vou prosseguir no vídeo, gente Eu vou prosseguir no vídeo Se você não conseguiu fazer a sua escolha Dê uma pausa aí Faça a sua escolha Eu vou tirar só o recadinho aqui dos anjos também Que é sempre bom, né? Pra nossa tiragem ficar mais completinha Eu vou prosseguir aqui, tá bom? E vamos dar início à nossa tiragem Espero que você tenha conseguido fazer a sua escolha Eu vou prosseguir aqui na opção número 1 A vela da cor azul, pessoal Pra quem escolheu a opção número 1 A velinha da cor azul, tá bom? Vamos ver se essa pessoa vai pensar em você neste sábado E neste domingo Mentaliza a pessoa que você gosta Traz a energia dessa pessoa pra cá E vamos descobrir se ela vai pensar em você neste sábado e neste domingo E aqui o conselhinho Pra você que escolheu aqui a opção número 1 Se essa pessoa vai pensar em você Gente, houve um corte entre vocês, correto? Você e essa pessoa não estão se falando Ou está uma coisa muito fria, tá? Essa pessoa é uma pessoa que já pensa demais em você Não vai ser só neste sábado e este domingo, não Essa pessoa pensa em você Pensa em voltar pra você Pensa em trazer uma estrutura de estabilidade Uma segurança pra você, tá? Essa pessoa tem amor por você Embora está passando por algum tipo de sacrifício Algum tipo de tristeza Pra algumas pessoas se trata de um triângulo amoroso Onde essa pessoa tem que fazer uma escolha, tá? Isso deixa essa pessoa bem confusa Porque essa pessoa gosta de você realmente, tá? Mas tem que fazer uma escolha Pra quem não é triângulo amoroso Essa pessoa está com uma confusão mental muito grande Passando por algum tipo de problema Por isso que ela está te poupando, tá? Por isso que ela está meio distanciada de você Mas para todos os outros tipos de situação Essa pessoa volta no seu caminho Volta querendo tirar esse obstáculo Porque tem sentimentos por você E nesse sábado e domingo Ela vai pensar sim em você Como ela já vem fazendo, tá bom, gente? Aqui realmente tem sentimentos Essa pessoa pensa em você Ela pensa com vontade de reaproximação Quer tirar essa dificuldade Esse obstáculo que está aí Vejo aqui que essa pessoa Ela errou com você de alguma forma Agiu com imaturidade Não pensou nas consequências e fez Mas eu vejo que ela se arrepende, tá? E vejo ela olhando Para o problema que foi feito Para ela poder corrigir Porque tem amor por você E você faz falta na vida dessa pessoa, tá, gente? Quem tem uma pessoa aqui que errou, gente Perdoa Porque quando a gente libera o perdão A gente consegue ficar de bem com a gente E a gente atrai as coisas boas do universo, tá bom? Qual o recado do universo aqui para você? A situação exige que você tenha fé Confia, gente Confia, perdoa Que você vai ter essa pessoa de novo ao seu lado, tá bom? Essa pessoa vai pensar em você sim Neste sábado e domingo Uma energia muito legal, tá bom? Mas se por aventura você achar Que não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho Em especialidade Na área amorosa, tá bom? Não esqueça da promoção Onde eu respondo cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar horário Vamos para a opção da vela da cor amarela A opção número 2 Se essa pessoa vai pensar em você Neste sábado e neste domingo Mentaliza a pessoa que você gosta E vamos aqui descobrir Se vai haver pensamento em você Neste sábado e neste domingo Canal Enigma do Oriente É o canal da coruja Deixe no comentário A sua cidade, o estado, o país Que você está falando O seu nomezinho Vamos interagir Porque vocês fazem parte Da nossa família Enigma do Oriente Tá bom? Então pessoal Aqui na opção 2 Para quem já teve alguma coisa com essa pessoa A opção 2 É a vela da cor amarela Tá pessoal? Essa pessoa vai pensar em você sim Neste sábado e neste domingo Vai pensar querendo se reaproximar de você Querendo trazer uma Entregar o coração dela a você Querendo se reaproximar Por quê? Você tem uma importância na vida dessa pessoa Essa pessoa que deseja trazer Algum tipo de mudança Para essa situação de vocês Para que vocês possam realmente Vivenciar novas chances nesse relacionamento Vivenciar momentos melhores É uma pessoa que ela vai te convidar Para fazer uma viagem Ou vai fazer uma viagem Para poder te ver Tá gente? Essa pessoa é uma pessoa que ela gosta de você Tem sentimentos por você Ela procura saber como você está Vigia você Sem você essa pessoa está triste Está mal Por isso ela vai pensar sim em você Ela te observa e ela pensa em agir Com inteligência para se reaproximar Eu vejo essa pessoa aqui trazendo algum tipo de notícias Que vai trazer uma mudança imensa para vocês Onde você vai ficar bem feliz Bem alegre Tá gente? Essa pessoa já está cogitando Se reaproximar de você De uma forma mais presente Eu vejo essa pessoa querendo trazer uma harmonia Querendo uma mudança Querendo realmente um presente maior ao seu lado Essa pessoa quer ficar com você Vejo aqui que vocês realmente estão separados Aconteceu alguma coisa que fez vocês ficarem longe um do outro Com isso você ativa sempre o pensamento de uma forma mais forte Essa pessoa pensa demais em você Ela pensa no probleminha que fez vocês realmente se distanciarem Ela acha que foi um ato feito sem pensar naquele momento E eu vejo essa pessoa com total vontade de resolver essa situação Embora tenha outras pessoas tentando atrapalhar Tem pessoas aí dando a opinião errada na cabeça dessa pessoa Mas eu vejo que essa pessoa aqui ela vai corrigir Entendeu o que foi o fato O que aconteceu entre vocês aí E eu vejo sim que ela vai pensar em você neste sábado, neste domingo O pensamento dela tem amor, tá gente? Qual o recado do universo para você referente a essa pessoa? Este é o romance de uma vida Amor verdadeiro Quer dizer, total possibilidade dessa pessoa ser realmente, gente A pessoinha que vai completar a sua vida, tá? Aquela pessoa que você sempre esperou Não se iluda Não deixa pessoas aí se meterem na sua vida Opinar, porque só você sabe o que é melhor pra você Ninguém, ninguém vai conseguir nunca Te dar uma direção correta do que é melhor pra você Só quem vive que sabe, ok? Este é o canal Enigma do Oriente Se você achar que não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho Em especialidade na área amorosa Temos uma promoção onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico, tá bom? A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp Quero agradecer ao pessoal que tem deixado aí os seus comentários Eu leio em todo Tem uma galera que tá compartilhando o vídeo aí Eu tive um feedback muito legal em relação a isso Só tenho a agradecer a vocês, tá bom? Vamos agora pra opção número 3 A vela da cor vermelha Pra quem já teve alguma coisa Pra quem nunca teve nada com essa pessoa É uma amizade antiga? É uma amizade nova? Alguém que você está conhecendo Vamos descobrir se esse sábado e domingo Essa pessoa vai pensar em você Mentaliza essa pessoa aí, por favor Traga a energia dessa pessoa pra cá E vamos desvendar, pessoal Bom, essa pessoa que você pensou aí Essa pessoa que vocês estão se encontrando Que aqui está havendo em conta entre vocês Está uma coisa gostosa Está um clima de romance no ar, tá? Existem sentimentos de ambas as partes Essa pessoa é uma pessoa que já está Planejando algo a mais pra você, tá? Essa pessoa, ela por si só Ela já te procura, ela já pensa em você Ela gosta de estar com você Você representa pra ela Uma energia nova na vida dela, né? Você provoca nela sentimentos que ela Poucas vezes sentiu Essa pessoa te vigia Toma cuidado, tá? Essa pessoa te vigia Eu vejo essa pessoa Acreditando em momentos de colheita com você Ela sabe que ao seu lado Vocês vão ter momentos aí Muitos felizes Essa pessoa vai pensar em você sim Vai pensar como está sendo bom te conhecer Como está sendo bom Se envolver com você Eu vejo essa pessoa É uma pessoa orgulhosa É uma pessoa ciumenta, tá? Isso atrapalha um pouco, né? Pra quem discutiu um pouquinho com essa pessoa Aí vai ser resolvido Esse é fato É rápido Aqui essa pessoa pensa demais em você Pensa que encontrou a pessoa da vida dela Essa amizade tem tudo pra virar um relacionamento Eu vejo vitórias Essa pessoa se comunicando com você Planejando já Trazer algum tipo de novidade Que vai deixar vocês bem felizes, tá? Eu vejo essa pessoa com mais leveza Com mais alegria Vejo essa pessoa Totalmente feliz ao seu lado Com isso Trazendo uma grande mudança Tanto pra você Quanto pra ela Essa pessoa está vindo Pra mudar a sua vida De uma forma geral, tá? É uma pessoa que longe de você Ela sente muita saudade Você representa pra essa pessoa Felicidade Você representa pra essa pessoa Um sentimento de conquista, tá gente? Essa pessoa aqui É uma pessoa que ela Gosta de estar com você Você já tem uma conexão com essa pessoa De pensamentos, tá? Você renova a energia dessa pessoa E por isso Essa pessoa está começando a sentir por você Coisas que ela Até então Ela desconhecia, tá bom? E vejo momentos aí Muito legal com vocês aí E vejo você Essa pessoa entrando cada vez mais Em uma harmonia, tá bom? Qual o recado do universo Pra você e essa pessoa? Essa pessoa vai pensar em você Com certeza, tá? O recado do universo É o seguinte Cuidado pros seus vícios Não afetarem a sua vida romântica O que que é isso? O que que é dizer isso, gente? Tenta fazer diferente De todos os outros relacionamentos Que você fez Não deixa que os vícios Atrapalhem você Entendeu? Tenta fazer com essa pessoa Tudo de uma forma Diferente Não compare uma relação com a outra Você está conhecendo uma pessoa Essa pessoa está entrando na sua vida De uma forma mais Mais concreta, né? Então Tá tudo muito bom Então não vale a pena Você realmente jogar É... Coisas do passado Nesse relacionamento, tá bom? Esse relacionamento de amizade Tem tudo pra virar amor Mas se você Por aventura Achar que não combinou com você Com a sua realidade Faça uma consulta particular O WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos trabalhos Feitiços Especialidade na área amorosa Tá bom? Promoção por tempo limitado Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar consulta Tá bom? Vamos pra opção número 4 A vela da cor preta A velinha da cor preta Se essa pessoa vai pensar em você Neste sábado Ou neste domingo Canal Enigma do Oriente Traga a energia da pessoa pra cá E vamos sim descobrir Se esse ser amado Vai pensar em você Neste sábado Ou neste domingo Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva no canal Compartilhe esse vídeo Turma do número 4 Pessoal Essa pessoa vai pensar em você? Sim Com muito desejo Com muita vontade de estar juntos Você representa pra essa pessoa aqui Uma Um desejo Essa pessoa já tá te desejando Essa amizade aqui Não vai ficar só na amizade Porque essa pessoa Ela já Já tá imaginando situações com você, tá? E com isso Ela sente segura ao seu lado Ela quer cada vez mais Participar da sua vida Ela quer realmente Entrar no seu mundo Longe de você Ela fica com saudade Ela já tem ciúmes A energia dela É uma energia De uma pessoa que tem sentimentos Mas não fala também, né pessoal? Ela vai sim pensar em você Está gostando de você Vejo que isso traz dúvida pra cabeça dela Pra mente dela, tá? Porque até então Não tinha esse interesse Mas Não adianta Aqui está muito clara essa energia De vocês se reaproximarem De uma forma mais concreta Para ter um relacionamento, tá? Aqui, pra quem nunca teve nada com essa pessoa Que a opção é essa Você vai ter vitórias com essa pessoa Vejo você Tendo realizações Essa amizade Está cada vez com mais lealdade Com mais verdade E por ser tão verdadeiro Tem já traços de amor aqui, tá pessoal? Essa pessoa já está sentindo sentimento por você Sente sua falta Ela deseja harmonizar isso Ela deseja se jogar Já está muito na mente dela E ela pensa demais nisso E nesse sábado e domingo Ela vai pensar com mais força Com mais verdade ainda Por quê? O distanciamento que vocês estão aí Pra algumas pessoas Vai fazer com que ela fique presa a você em pensamento Então tudo que ela faz um pouquinho Ela para e pensa em você À noite então Antes de dormir Essa pessoa pensa demais em você Tem toda uma conexão já, entendeu? Você já está fazendo bem pra essa pessoa Entendeu? Claro que aqui, gente Não tem como combinar com todo mundo Mas na maioria das pessoas Essa pessoa já está mega envolvida Tem tudo pra dar certo Contanto que você não meta os pés pelas mãos Você vai colher aqui dessa amizade Um relacionamento sim Porque essa pessoa já projeta isso, tá? A conexão de vocês é muito grande Quando você pensa nessa pessoa Ela também está pensando em você Com isso você acaba reaproximando ela de você Através do pensamento, tá bom? Tanto que vocês podem estar vendo horas iguais Vocês podem ter o mesmo gosto Muitas pessoas aqui Tem uma sintonia até A conexão é tão forte Que vocês gostam das mesmas coisas Vocês se sentem bem Sentado na beira da praia Vocês se sentem bem viajando juntos Vocês se sentem bem fazendo programas juntos, né? Então isso aí realmente é uma conexão Que poucas pessoas têm, tá bom? Vamos ver aqui o recado do universo pra você Respondendo a pergunta Ela vai pensar em você no sábado e domingo sim Recado do universo pra você Uma nova pessoa despertou O seu sentimento romântico Novo amor Essa pessoa que você está conhecendo Essa amizade antiga que vocês estão se reaproximando Gente Segundo o universo aqui Tem tudo pra ser o seu novo amor, tá gente? O universo ele não erra É uma conexão Não desperdiça essa chance Dê tempo ao tempo Vai com esse seu jeito mesmo Não muda por causa de ninguém, tá? Demostre o que você é Que você tem tudo pra encantar essa pessoa cada vez mais Se não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 Gratidão 99-703-7548 Um abraço